Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas não é nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje eu vou ensinar você a pegar uma arma icônica aqui numa missãozinha com o Marquinho e também pegar um colete lendário, beleza? Agora vai ser o primeiro item lendário nosso, tá? Lembrando que a gente não fez ainda a missão principal, vou apertar aqui o J, tá? A gente tem aqui a missão principal que é a torre, né? No roubo, na Torre Arasaki, a gente não fez essa missãozinha aqui que aqui seria quase o prólogo ainda, né? Então depois disso vai liberar o mapa, se você apertar aqui a letra M, vai perceber que eu ainda sou toda essa parte aqui, tá? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo bastante essas missõezinhas aqui, tá vendo? Essas missões de... vocês viram as missões em terceiro plano, né? Pra conseguir pegar bastante credibilidade, nível e também bastante dinheiro, beleza? Então eu tô numa missãozinha aqui que se chama Serviço Armadilha na Gaiola de Concreto, tá? Siga o Marquinho, vai chegar um ponto na missão, gente, que o Marquinho vai deixar aqui em cima da mesa, tá? Pra você pegar essa arma aqui, que é uma... tipo uma 12, tá? Ó, é uma arma icônica, então eu vou estar usando ela aqui pra fazer missão. Show de bola? Eu vou testar ela aqui fora. Vou sair com o Marquinho aqui e eu já vou mostrar pra vocês aonde pegar uma roupa lendária. Primeira, hein? Olha a Marquinha. Tudo bem lá fora? Não parece que tem ninguém lá, não. Tem não, não tô vendo ninguém, não. Eu tô com um bazuca aqui. Eu tô com sua Marquinha, vamos lá então. Vamos lá, Marquinha. Deixa eu abrir aqui, ó. Vai abrir a porta aqui? Vamos abrir a janela. Bora curar? Vamos pular? Ó, vou lá Marquinha, vamos lá. Se aparecer alguém, a gente mete bala com as bazuca que você me deu aqui. Eita, tá pesado. Opa, opa. Oi, oi. Toma a bazuca aí, ó. Toma aqui, bazuca. Ó, caralho. Pera aí, eu ia abrir a porta também, né? Oi, oi. Eita, eita. Eita, pera aí. Por que tu me pôr as balas? Aí, não, sacanagem. Aí, Marquinha, socorro, socorro, Marquinha. Perfeito ao churro, eu vou abaixar aqui. Pera, Marquinha. Tô, tô no couro, Marquinha. Calma, Marquinha. Tá, deixa eu carregar a arma aqui, né? Perfeito ao churro. Pera, pera, pera aí. Deixa eu ficar invisível aqui, senão vai dar certo, então. Eita, pera. Aí, perfeito ao churro de novo. Olha o cara ali. Pela a bazuca lá. Eita. Pera, mas tem. Oi, não tem lugar nada. Não tem lugar nada, Marquinha. Tô invisível. Ah, oi. Tá, deixa eu tocar o pente aqui. Ah, rapaz. Vai tomar uma bazuca agora a cabeça. Vem cá. Quer ver? Isso aqui. Vem cá, gatinha. Vem cá. Pera aí você. Toma. Fita, rapaz. No país baixo. Essa foi sem querer, hein? Tá, mas não vai. Pronto. Foi sem querer, Marquinha. Bom, tem uma arma aqui, gente. Não posso usar isso aqui. Até posso buscar aqui. Umas armas grandes aqui, ó. Quer ver? Mas... Não dá pra desmontar. Não dá pra desmontar, ó. Olha isso aqui, não dá pra desmontar, ó. Olha isso, arma do cara. Bacanagem, hein? Estão apelando demais, hein? Eita, rapaz. Tá vendo uns canhão aqui pra me matar. Vamos lá, Marquinha. Corre. Vamos lá. Tá segura, tá? Vem, vem, vem. Deixa o Marquinha abrir aqui a porta. Ah, mas abre aqui. Deixa eu tocar aqui. Deixa eu te assar pra fora aqui, ó. Os armas que você me deu aqui. É meio lenta, né? O legal, gente, eu vou apertar o Wii aqui, ó. Você pode fazer o quê? Você pode melhorar ela, tá? Tá vendo aqui, ó. Isso aqui aumenta o dano dela, aumenta o dano, tá? Então eu vou ensinar depois como fazer isso daqui, ó. Show? Por enquanto, vambora lá. Vai, Marquinha. Corre. Corre, Marquinha. Ainda tô no sistema da Zang. Vamos lá. Vamos ver se tem mais cabrão lá fora. Vamos lá, Marquinha. Tá livre. Ou não? Vamos. Bora, Marquinha. Peguei essa desgraça. Deixa ele lá fora. Vem. Bora. Não, Marquinha. Vem pra cá, Marquinha. Não, Marquinha. Vem pra cá, Marquinha. Vem aqui. Vem lá fora. Vambora. Pode vir. Vem suave na nave. Não tem ninguém, não. Vamos correr aqui, ó. Corre. Vem pra cá, Marquinha. Só pra você aqui, ó. Vem. Tô a bicha aí do delento. Marquinha. Desgraça. Vem. Aí, corra. Isso. Aí, ó. Entra aí. Caranga aí, ó. Pra tirar embora. Você foi pra você pra sorvete, foi? Aí, ali, ó. Mas vou te falar uma coisa. Marquinha, o carro tá aqui, seu cerroela. Aqui, ó. O carro. Marquinha. Isso. Tá bom. Entra aí, Marquinha. A arma é minha, né? Você me deu, né? Não vou te devolver, não, né? Fala aí. O que você quer? E... Conversa estranha essa aí, Marquinha. O que foi? Tá. Vou sair do carro aqui. Tchau, Marquinha. Meu nome é V. V. Só V? Só V. Então tá então. Tá então. Falou. Se cuida, Marquinha. Falou, Marquinha. Bom, gente. Chegando aqui, tá? Nessa missãozinha aqui. Ele me viu aqui. Vamos sair pra fora aqui, tá? Rapaz, é. Show. Tá, seguinte. Agora... Deixa eu aproveitar que estamos aqui, ó. Tá? Então tem... Eu tô aqui na rua Suter, tá? Então deixa eu apertar aqui o F, tá? A gente vai achar uma roupa lendária, gente. Aqui, ó. Deixa eu apertar o C aqui. Bem aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar pra você. Daqui a passarela. Passarela. Passarela Belévoe. Belévoe. Beleza? Nessa passarela aqui, tá? Vou apertar aqui. Segurar. Na passarela Belévoe. Vou pôr o nome aqui pra vocês. A gente vai achar uma roupa lendária. Vai ser a primeira da nossa missão, né? Lembrando que a gente tá preso num único pátio do mapa, né? E eu não fiz ainda... Não invadi a torre Arasaka, né? Então a gente vai invadir em breve. E aqui tá no prólogo, né? Oxe, tá certo? Tá certo. Aqui, ó. Tá? Ó. Essa passarela aqui, tá, gente? Passarela Belévoe. Vou apertar o M aqui pra você localizar, tá? Beleza? Aqui, ó. Show. Também nessa primeira parte. Porque eu tô... Por mais que eu tô com 18 de nível e 33 de credibilidade, eu não liberei o resto do mapa porque eu não fiz o prólogo. Eu tô fazendo ainda, né? Tá? Então a gente vai... Estamos aqui nessa passarela aqui, tá? Show de bola? Então essa é a nossa passarelinha aqui, ó. Como referência, tá? É bem simples. O pessoal fala, gente, que você pode gravar antes de pegar a sua roupa pra você vir em mais slot. Faz um teste, tá? Eu confesso que eu acho que mudaram isso, tá? Olha aí, ó. Tá nosso defunto aqui, ó. Com uma roupa lendária. Olha lá. Colete de roqueiro de poliamida de combate duplo. Ah, rapaz. Pega tudo aqui. Peguei tudo. Se eu rafar fora, né? Tá no chão. Achado, né? Roubado. Tá? E vamos aqui dar uma olhadinha nesse nosso colete se tem mais um slot. Apertei I aqui. E vamos dar uma olhadinha aqui no nosso colete. O primeiro colete lendário é o nosso, tá? Ele está com dois slots. Beleza, gente? Bom, você pode tentar gravar e tentar pegar o colete algumas vezes. Me fala o que pode vir com três, com quatro slots, tá? Que seria o slot? É onde vai colocar mais dessas... Dessas, como se chama isso aqui? É uma modificação de roupa, tá? Então você pode colocar itens aqui pra deixar ela com mais resistência. Falou, gente? Então você vai pegar sua arma icônica e seu colete lendário. Falou, deixa o like no vídeo. E já já a gente vai continuar aí mostrando pra vocês como evoluir as armas. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Tchau.